Fala galerinha, fala meus amigos, Molling Games aqui em Erlangrath, começando um novo gameplay, mas antes de qualquer coisa, roda a intro. E é isso aí pessoal, vamos começar aqui um novo gameplay que eu tava querendo já fazer um tempinho aqui, né, mas eu pensando, ah, eu tava com os outros dois ali, que ainda tão rodando, mas eu cheguei num ponto naqueles outros dois que não tem muito o que fazer, né, no sentido, é, tem que esperar passar o tempo, então a gente vai alternando, né, então assim, ah, Entre os gameplays, né, estamos aqui então em Erlangrath, comecei então aqui no modo novo fazendeiro, onde você já tem uma, né, boa estrutura aqui, pra começar, já temos vaquinhas, enfim, já estão alimentadas, já estão com boa saúde, já estão produzindo, né, e o que eu quero me propor a este, Mapa, é, dominar o mundo, ou seja, né, então se a gente abrir aqui, tudo que puder ser comprado, eu quero ter, né, não só os campos, mas as cadeias de produção, né, independente se a gente vai trabalhar com ela ou não, né, então por exemplo, aqui tem a serraria, mas vai comprar, e todos esses terrenos, né, isso aqui, Tudo isso a gente pode comprar, tá, então a gente tem que ter, ah, e, geralmente eu gosto de botar uma limitação, a limitação que me botei aqui pra esse mapa é não usar mods, certo? Então, salvo as expansões, então a Premium Edition e a Platinum Expansion, eu, tão ativas, né, mas fora isso, Auto Drive que eu sempre uso, o reparo automático, é, o, tratores e máquinas bem baratas que a gente geralmente pega, né, no Mod Hub lá, isso, nada disso eu vou ter aqui, tá, E, fora isso, pra ganhar dinheiro, o que tiver dando dinheiro, a gente vai usar, tá, esse é o mapa centrado do trabalho com laticínios, né, então, vacas, então as cadeias de produção que nós temos, né, então tem a loja aqui, Deixa coisas de chocolate, tem a loja aqui de queijo, né, tem os pontos de venda, certo? Tem aqui uma fábrica de biogás, que não, é, princípio, não é muito cara, né, pelo menos no Farm Simulator 19, que esse aqui era o mapa da expansão do Farm Simulator 19, não era muito caro, né, a fábrica de biogás aqui, aqui eu não me lembro, tá, Claro que, lá no 19, muita coisa mudou aqui pro 22, então também algumas coisinhas, né, então o passo da vaca aqui já tá lotado, certo, é, já tem uns vaquinhas, mas se a gente vai expandir, né, eu tenho que comprar, tem muita coisa pra comprar aqui, então, produzir palha, produzir silagem, produzir tudo isso aqui pra dar pras vaquinhas, né, E aí, posso até, é, instalar outros pontos de venda, né, pra não ficar trabalhando só com isso, tá, é, alguns equipamentos aqui eu vou vender, porque eu não quero usar tudo e todos eles, né, então, provavelmente essa enfardadeira aqui, eu vou me desfazer dela, e eu vou comprar uma daquelas que tem o, coisa aqui atrás, é, isso aqui é, isso aqui ajuda, é, em ler e ler, isso aqui provavelmente vai ficar, Ah, esse aqui talvez eu vá vender também, né, então, transporte de leite, isso aqui vai ficar, aí os tratores, né, então, o que que a gente tem aqui, começando nesse mapa, então, um trailer, aqueles trailers mais basiquinhos de 8 mil litros, Então, temos um tratorzinho desse aqui, que fazia parte do, da expansão lá no Farm Simulator 19, só que ele é forte, mas não é muito rápido, né, Depois, quando a gente dá uma olhadinha melhor, tem esse carinha aqui, que é um pouquinho mais rápido, né, e aqui tem o tratorzinho elétrico, né, então, o Rigitrack é elétrico, né, que dá pra trabalhar um pouquinho com ele, mais pra transporte também, Provavelmente eu vou me desfazer, então, da picape, que tá aqui, tá, então, não tenho muita utilização para ela aqui, e, esse carinha aqui também eu vou me desfazer, né, Vou comprar um outro tipo de cortador de grama, que esse aqui é um manual, né, que, não consigo nem, a gente anda assim com ela, mas, Vamos desfazer, mas, se a gente, quero ganhar dinheiro, né, cara, não vou usar modos, mas eu vou usar de jantz, como sempre, né, Então, vamos fazer assim, eu vou pegar esse cara aqui, que eu já quero me desfazer dele, Vou já pagar uma grana, Vamos para a loja, porque eu também já aceitei um contrato, né, então, nesse início aqui, vamos fazer bastante contrato, para ganhar bastante grana, Que eu consegui, e, é, trabalhar já, é, pensando em comprar um campo também, né, Mas, geralmente, Os campos mais baratos aqui, Cadê, 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 cadê? Ai, que falta, faz o autodrive Ah! Aquela coisa, né, a gente, reclama de barriga cheia, Pessoal do console, não tem autodrive, tudo bem que tem, Talvez a gente até use o ajudante nativo aqui do jogo, né, mas, Então, esse campo 21 e esse 22 aqui, são os, os campos mais baratos aqui, se não me engano, Eu posso já comprar eles, mas eu não quero me descapitalizar tanto, E eu peguei um contrato de colheita no campo 17, que é lá no extremo do mapa, Tá, então, eu vou vender esse aqui, Então, já ganhei uma graninha bacana, E vamos levar o campo 17, Eu já quero pegar Outros, Contratos, que tem mais contrato de colheita também, Alguma coisa clicando aí, Correto, correto, Correto seria Usar o trailer Vou cortar aqui por cima, Esse mapa que eu joguei ele muito no Farming Simulator 19, Aí a questão dos colecionáveis, né, como todo mapa tem aqui, se eu não me engano, Eu dei uma fuçada, É, os colecionáveis são pedaços de queijo que tem espalhados pelo mapa, Mas, vamos ao longo aí, ver se a gente encontra alguma coisa, Então, eu quero logo meio que plantar trigo também, Talvez até adquira aquele campo 21 ali, que tá com girassol, Tire aquele girassol e já plante trigo, Fazer um Field Flipping, Vamos, talvez, Porque eu preciso do dinheiro, Preciso fazer... Como é que é o nome? Ah, o empréstimo daí, né, fazer o Field Flipping pra gente começar com... Porque aqui... Tem alguma coisa que tá pronto já pra colheita também, Será que é aveia? Acho que é a canola que tá pronta... Então... Vamos lá... E eu vou ter que me teletransportar... Aqui também assim, pessoal, como eu não tô usando... O Autodrive, Vou ter que... Usar aquilo que o jogo dá, né, então... É que nem aqueles caras que reclamam de gente usando escopeta... Shotgun em jogo FPS... Ah, tá no jogo é pra usar... É claro, os caras meio pelão, né... Fica fazendo camper dali, e você... Só de tocaia... Então vamos levar esse aqui lá... Aí vai ter que ficar esperto quando for avisado... É... Que tá pronto, né... Vai ir lá... Descarregar... Ai, colheita automática... Que saudade que vai dar... Então essa mapinha aqui também que eu usei, né... Claro... Comecei um zero aqui... É uma mapinha que eu usei bastante lá pra... Fazer uns tutoriais aqui do jogo, né... No Simulator 19... Esse Campo 15 sempre tinha grama... Tinha vários contratos bons aqui de colheita de grama... Que dava bastante dinheiro... Mas por outro lado... Tudo isso aqui é... Uma vez que eu compre... É grama pra caramba que não acaba mais aqui também... Então vamos deixar esse cara aqui... Onde que eu tenho que levar? Levar para... Levar para... Campo Supermercado... Trigo no campo 16... Hum... Deixa eu emprestar esse aqui... Só que eu vou ter que ir também, né... Uma outra coisa que eu gosto de usar bastante é o... Aquele ponto de venda do... De insumos... Só que aqui eu não vou conseguir usar... A gente vai ter que comprar na loja mesmo... Mas acho que um... Um palletzinho de fertilizante já resolve... A gente vai ter que ver o campo 16... Será que eu não faço field flipping aqui? Bem... Isso aí a gente vê... Pra outra hora... Qual que é o campo? Campo 3... Você vai comprar... Um... Pallet de fertilizante... Saco grande de fertilizante... Mesma coisa... Então levemente mais barato... Mil litros já é o suficiente... Isso aqui era uma jogada que eu sempre fazia pra ganhar dinheiro também... E emprestava o equipamento... Contrato de fertilização... Aí eu comprava naquele ponto de venda... Que você bota no mapa... Que é levemente mais barato... Enchi isso aqui... Você não usa isso tudo... E aí o restante você conseguia... Ganhar como reembolso no contrato... Então você ganha uma graninha bacana assim também... Ah, pior que o campo 3 é aquele campo grandão... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Outra coisa que eu vou sentir falta aqui também é o... O trailer autoload... Esse é um que ajudava bastante... No... Para as cadeias de produção, né... Aqui vai ter que ser na raça... Pegando... Né... O... O baguinho... Botando no trailer... Levando... Vamos ter que... Que trailer autoload... Daí já tem nos consoles, né... Aí vai ser... Tem bastante milho aqui... Mas é... Mas é... Mas eu... Fazer filtro flipping... Mas sendo que eu não tenho a cadeia de produção... Só se eu comprar, né... A cadeia... Eu tenho a melhor ideia de qual que é o... Tamanho da... Dispersão desse cara aqui... Mas é... Não é pequena não... Acho que vou ter que ir lá comprar mais um... Mas fica aí trabalhando... Vamos ver o que que tá pronto pra colheita aqui... O campo 16 que tá de trigo... Vai dar bastante trigo isso aqui... Deixa eu voltar aqui só pra ver como é que tá... É 65%... Aí daqui eu já consigo tirar palha também, né... Eu não faço nem filtro flipping... Eu já pego esse campo aqui... E fico ele pra mim... É um campo grande... Um campo bom... Né... Aí... Deixa eu ver... Teletransporte mais uma vez... Para o moinho... Cadê aqui... 96... Ah... Tá aí... Então hora do empréstimo... Quanto que custa o campo 16... 222... Vamos precisar fazer um empréstimo pesado aqui... Empréstimo... Vou pegar uns 260... Tá... Ao mesmo tempo... Comprar isso aqui... Aí agora... É... Vamos alugar uma colheitadeira... Né... Na expansão não tem nada... Mais baratinha essa aqui... É... Alugar... Esse aqui... É... Isso aqui... Deixa eu vender esse aqui... Que eu... Hum... Pois é... Eu falei que ia vender esse aqui também, né... Mas a gente já vê... Quanto que... Potência sem cavalo... 136... Vai devagar... Vou vender esse cara aqui também... Mas depois eu vendo... Eu quero... Pode ser você... Não preciso de tanto trator assim... Pra... Poder trabalhar... É... Uma coisa que eu realmente não gostava muito nesse mapa... É que tem pouco ponto de venda... Né... Aqui... No... 19... Né... Boa parte dos pontos de venda... Do... 19... Aqui no 22... No caso eles são cadeiras de produção... Que é... Lembrando... Até a gente adquirir... Fica como... Um ponto de venda... Mas uma vez que a gente adquire... É... Produzir... Então de ponto de venda que eu tenho aqui... Efetivamente... A maioria das... Mercadorias... É... São... Supercado... É... Eu quero provavelmente comprar alguma terra... E botar alguns outros pontos de venda aqui... Pra me facilitar a vida... Aqui tem uma fiação... Né... Que poderia trabalhar... Com algodão... E... Ou... Ovelhas... Que não são... Né... Pelo menos as ovelhas não são muito difíceis... Ah... Como é que tá isso aqui... Falta em... Chão ainda... Ah... Já foi metade... Eu acho que ele consegue terminar com esse cara aqui... Eu não quero ter que comprar outro sacudinho... Alguma coisa aqui também... Outra coisa que eu vou sentir falta aqui... É o do auto-reparo... Né... Eu sempre usei bastante... Com... Esse mod... No Farm Simulator 19... Quando chegava... Dava meia-noite... Ele consertava todas as máquinas... Independente de serem suas... Ou de contrato... Né... Então se tinha máquina era... Às vezes acabava... Dando uma greminha meio pesada... Aqui... Ele mudou esse mod... Ele... Né... Quando... Você bota ali um... Um threshold... Né... Um gatilho... Aí quando a condição do equipamento atinge que ele gatilha... Ele repara... Só que esse mod tem que tomar muito cuidado... Quando você começa o mapa... Que algumas máquinas... Em alguns mapas... Elas vêm estragadas... E com a pintura lá embaixo... E pra repintar o equipamento... Custa caro... Então eu até me lembro... Da Floresta de Silverand... Primeira vez que eu fui... Jogar lá... Eu tava com esse mod ativo... E quando eu fui ver... Dos 100 mil... Eu fui pra... Tipo... Menos de 50 mil... Porque ele consertou... E pintou todas as máquinas que tem no jogo... E tem muita máquina do jogo... Sendo sua ou não... Que estão com a condição... Deplorável... E a pintura deplorável... Aí acabou... Perdendo bastante dinheiro... Aí eu tive que... Isso antes... Até fazer o... Gameplay aqui pra vocês... Né? Isso aqui é bacaninha... Só que isso é lento... Mas é toda modernosa... Essa... Coletadeirinha aqui... Nossa... Eu acho... Isso é assim que se pronuncia... Vamos... Já quero... Cadê? Eu quero palha também... Quero já aproveitar esse campo... Eu acho que aqui ele faz a palha... Eventualmente tem que cortar grama... Para as vacas... Tem que... Preparar a silagem... Eu tenho um silo bunker lá... Eu gosto... Para trabalhar com silagem... Eu queria trabalhar com fardos... Vamos só botar esse cara aqui... Para trabalhar... Ó... Tá... Tá... Apapap... e a palha que era palha e eu já tava Ok e agora vai tá como eu quero trabalhar com fardos que eu vou precisar provavelmente é cadê aqui tecnologia de fardos esses aqui que eu vou precisar esse aqui pega a coisa redondo da fardo redondo e esse aquele empilha e esse aqui é só para voltar os coisinhos em cima né e um daqui é até onde eu sei autolo diz que pega fardo quadrado o que eu quero o que eu quero comprar é cadê 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 essa aqui e essa aqui ela que já tem embalador aqui então dois coelho com uma caixa d'água só roupa não dá para comprar agora e eu tenho eu acho que essa aqui né eu possui um eu posso vender eu posso ver uma embaladeira de fardos né cadê será que tem aqui quando que custa uma embaladeira embaladora embaladeira sei lá a gente dois é isso aqui faz trabalho com farda redondo né posso adquirir uma dessas aqui também só que é mais um trabalho também ou para fazer silagem posso usar esse cara que eu já tenho também né mas eu não gosto de ficar andando para frente e para trás uns bancar eu acho chato esse serviço futuramente quem sabe né para a gente trabalhar com uma coisa que ainda não fiz aqui no seu parmes eletro 22 foi trabalhar com um silagem de milho né usando esses caras aqui é mas pessoal isso vai ficando aí para o futuro tá esse aqui foi um o videozinho mais para mostrar o setup aqui desse gameplay qualquer um dos quais são meus objetivos tá então lembrando o que que eu quero fazer aqui com dominar o mundo né ou seja comprar todos os terrenos e cadeias de produção etc que estão disponíveis aqui neste mapa quero também é não usar mods e aí fora isso ganhar dinheiro da melhor maneira possível com animais só vendendo grãos cadeias de produção o que tiver disponível a gente vai usar beleza mas esse vídeo vai ficando por aqui pessoal então para ficar por dentro aí de como esse gameplay que vai desenrolar você pode já se inscrever no canal se você não é inscrito vocês não pagam nada me ajuda muito ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de quando os outros vídeos não só desse mas dos novos que eles vão surgir deixa aquele lá e que é só um comentário aí de alguma ideia de como posso ganhar um dinheirinho mais fácil aqui é mas pessoal acima de tudo espero que você tenha se divertido e mais uma vez obrigado por tudo desculpa qualquer coisa o moling games vai deixando vocês com essa bela vista por aqui é o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma